A União Europeia reiterou na terça-feira em Luanda que vai continuar a apoiar Angola técnica e financeiramente para o reforço da segurança no Golfo da Guiné. A garantia foi expressa pela Presidente do Grupo de Trabalho da União Europeia encarregue para os assuntos africanos Marie Lapierre após uma reunião com o Secretário de Estado Angolano para Relações Exteriores, Tati António. A União Europeia Na ocasião, o Secretário de Estado para as Relações Exteriores realçou a parceria estratégica entre a África e a União Europeia. Obrigado. A região do Golfo da Guiné possui 8% dos recursos de petróleo do mundo, segundo dados oficiais, bem como atividades pesqueiras e tráfico marítimo significativos. Dela fazem parte Angola, Costa de Marfim, Gana, Togo, Benin, Nigéria, Camarões, Guiné Equatorial, Gabão, Santo Maio e Príncipe, República Democrática do Congo e República do Congo.